Olá pessoal, vamos a mais um vídeo? Estou aqui com uma partida, eu já fiz uma dessa essa semana, é uma partida do Ford Cargo, aquela outra era uma Ford Cargo, era de um gerador, né? Agora essa aqui é de um caminhão mesmo. Vamos lá, vou desmontar ela, ver como está essa partida, vamos ver se ainda dá um talento legal nessa partidinha aqui, tá bom? Vamos ao vídeo então, hein? Já desparar a partidinha nela, porque eu achei que não ia dar tempo de filmar, né? Mas vai dar tempo sim, então, vamos lá. Olha o estado, olha o estado disso aqui, ó. É só pedaceira. Olha o estado, olha o estado, olha o estado. Olha o estado, olha o estado, olha o estado, olha o estado. a fuga do coletor a fuga do coletor eu já mostrei eu não sei se eu já mostrei pra vocês esse parafuso aqui ele é meio elíptico né então elipse fica assim nesse parafuso para fazer a regulagem ok ok Vamos lá. Quando o parafuso está aqui, essa posição ele se roda, ele faz um avanço para lá ou para cá, por causa dessa função que tem esse parafuso aqui. Vamos lá. A bobina também está totalmente incurta. Vamos lá. 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 Dá um trato nesses parafusos. Esse parafuso aqui também está cheio de rebarba. A gente pega aqui. Costuma dar uma arranhada na mão. Vamos. Dar um trato nisso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já troquei as buchas, já montei o base também, que não é uma necessidade que eu vou mostrando. Toda hora a mesma coisa, né? Agora eu dou uma laciadinha aqui nessa bucha aqui, ó. Tá bem justinho, ó. Prontinho. 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 Obrigado. 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 Pessoal. Mais uma partida pronta. Troquei. Automático. Induzido. Corta a escova. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E vamos pro próximo. Valeu, pessoal. Não esquece de dar um like e um joinha no meu canal aí.